Sabe aquela garrafa pet que você jogou no chão? Saco de balinha, plástico de bombom que a sua namorada te deu. Olha eles aí. Olha do lado deles o que está. Peixe morto. Tudo isso aqui é culpa nossa. Somos todos culpados, todos. Incluindo eu, sou um deles. Muitas das vezes, a gente, você que está aí, não tem a noção do que acontece aqui no Rio. Tudo aqui é peixe morto. Olha aí. O tanto. Olha os mosquitos. Cheio, cheio. Mais de 50 peixe morto aí dentro. Então precisamos ter consciência. Pessoal, e tudo isso em pleno janeiro de 2024. Isso aqui você não encontra lugar nenhum no mundo. Só no Rio Meia Ponte. É isso aí. Exclusivo. Rio Meia Ponte. Rio Meia Ponte 2024. Estado de Goiás, Brasil. Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Bom? Dia 3 de janeiro. Nós estamos aqui fazendo a descida no Rio Meia Ponte. Para quem já é de carteirinha aí do canal sabe, todo início de ano a gente faz o Rio Meia Ponte. É um rio assim, muito sofrido, mas é um rio que o canal tem um carinho muito grande por ele. É um rio que tem grande potencial de se tornar um dos melhores pontos turísticos aqui da região centro-oeste. E porém é um rio muito poluído, muito judiado, muito sofrido. Então assim, nós sempre temos como prioridade mostrar o Rio Meia Ponte. Todo início de ano a gente mostra. Estou aqui com o meu amigo Mancim. Ele é biólogo. Dessa vez nós vamos ter um acompanhamento assim mais técnico. E algumas opiniões do que pode ser melhorado. Como está acontecendo com o Rio. O descuido do governo. Então assim, nós vamos mostrar tudo. Vocês nos acompanhem aí. Nós estamos aqui no Rio Caldas. Aí ó. Esse aqui ó. A foz dele. É. Esse aqui é um dos principais afluentes do Meia Ponte. E a foz dele é logo aqui abaixo. Dois quilômetros descendo. A gente vai encontrar com o Rio Meia Ponte. E vou mostrar o encontro dele para vocês. O meu amigo Juliano. A gente chama ele de Mancim porque eu já tenho uma amizade. Conhecemos há quantos anos de amizade? 27 anos. 27 anos de amizade. Então assim. É muito tempo. Então até relacionamento, casamento é difícil. E se imagina amizade. Nós estamos aqui há 27 anos de amizade. Então estou tendo o privilégio dessa vez da companhia dele aqui. E ele vai dar aquele olhar técnico. E vai assim. O lado profissional nós vamos acompanhar com as opiniões do meu amigo biólogo. E o que você tem a falar meu amigo desse projeto? É um projeto muito importante. Como você pega o principal rio da nossa região. Nós estamos aqui no Vale do Meia Ponte. Com todos os seus afluentes. E realmente. É do bioma cerrado. Que daqui vai partir toda a genética. Para todos os outros biomas do Brasil. Praticamente todos os biomas do Brasil vão receber a energia que parte daqui. Então o centro-oeste. O cerrado. É o berço das águas. Do Brasil. Então imagina. Se esse rio fosse limpo. Ele ia distribuir natureza limpa. Para todo o nosso país. Para todo o nosso continente. Agora infelizmente. As pessoas ainda não tem consciência. Nós ainda não temos uma política pública de qualidade. Capaz de desintoxicar esse rio. Seria maravilhoso. Se a gente tivesse um rio preservado. E o interessante desse seu projeto. De todo o ano. Estar mostrando uma parte do Meia Ponte. É muito bom. Porque as pessoas acham que o rio é só poluição. Na verdade ele está judiado. Ele está adoecido. Mas ele também esconde muitas belezas. Muita vida. Coisa que se fizesse uma política. Para limpar esse rio. Seria maravilhoso. Pessoal. Então vocês acompanham. Vai ser dois dias e uma noite. Vai ser pela primeira vez que nós vamos dormir. Na beira do rio Meia Ponte. Então vocês acompanham. Vocês vão ver o acampamento. Uma comida top. Há uma coisa que a gente não pode esquecer. Dessa vez nós vamos ter que vender o banho. Né? Geralmente banho na beira do rio. Nós vamos estar no Meia Ponte. Então banhar no Meia Ponte é meio intenso. Então esse perfilzinho. Um dia só não dá nada. Não dá nada. Aí nós vamos começar daqui galera. E eu quero também agradecer meu amigo Alessandro. Sempre estar junto aí com a gente. Brigadão meu amigo. Deus continue te abençoando. Nós estamos aqui. Rio Caldas. As máquinas já estão ali. Organizadas. Então agora só daqui dois dias. O parceiro vai buscar. Essa descida nossa aqui. Ela é de quase 30 quilômetros. Então nós vamos descer e mostrando. Vamos tentar pessoal. Uma pescaria vai que dá sorte. Eu ouvi falar que nesse Meia Ponte aí tem o tal do bagre africano. Vai que nós pega um. Ó. Mas nós não vamos comer não hein. Ah, mas é possível. Porque a gente preserva. Mas só um não tem problema não. É contato com a natureza. Não, eu vou pescar o peixe só o tal. Não, mas só um não tem problema não. Então tá bom. Só que eu não estou querendo comer. Porque o peixe da onde está vindo né. É, tem isso né. A gente tem que ver a qualidade. Além de preservar, mas também assim né. Sabe lá o que que esse peixe está se alimentando aí. O Meia Ponte é muito judiado pessoal. Muito, muito mesmo. Muito poluído. Muito poluído. Então assim, é muito triste. Se vocês, no link aí, nos comentários, tem um comentário fixado aí. De uma descida que eu fiz no Meia Ponte, na região ali. Bem central de Goiânia ali. Ela inicia ali, debaixo do viaduto da BR 153. Inclusive eu levei um capote dentro desse rio. Se vocês, tiver um tempinho, dá uma olhada lá que vocês vão ver o Meia Ponte. Ali, se é aqui, vocês vão achar poluído lá. Lá é tristeza. É, a concentração né. Lá onde o lixo está concentrado, maior quantidade. Isso, então assiste aí pessoal. E depois se gostar, assiste lá. E se no final, você achou legal aí, essa aventura nossa. Dá um joinha, se inscreva, compartilha com os amigos. Dá uma força aí. Falou pessoal, obrigado. Então, segue o vídeo hein. E tem gente que fala que esse esporte tem que ser pra jovem. Não sei o que que é esse barba branca. Fica falando. Vitor, ser jovem. É. Se for aí a respiração, tá parecendo que correu de uma onça. Então, bora lá. É minha vez hein. Vou tirar o sapato aqui pessoal. Nossa papai. Estamos iniciando nossa descida. Vamos começar aqui no Rio Caldas. Então, é isso aí. Primeira descida de 2024 hein. Rio Meia Ponte. Já tinha passado 15 minutos. Se não tivesse acabado a energia, eu não ia escutar o celular despertando não. É. A energia acabou. Passou super minutinho e a energia voltou. Foi só pra te despertar. Foi. Bem beirando lá o barranco papai. Tá. Direita, direita, direita. Lá beira na árvore. Bem encostadinho na árvore. Que aí é rasura. É não rapaz. Aqui ó. Você tem que vir aqui. É porque você não foi beira. Depois vocês falam que eu tô querendo que você leva capote. Só mostrar aqui. Ponte do Rio Caldas. Aí ó. Isso aí. Bora lá né. Vamos lá. Senhor amado. Mais uma vez meu Deus. Estamos aqui na tua presença. E mais uma descida senhor. Venho te pedir misericórdia. O senhor nos livra de todo o mal meu Deus. Sem ti nós não somos nada senhor. Leve-nos em paz. Ajude que ocorra tudo bem senhor. Abençoe nossas famílias que ficou lá na cidade. Obrigado por tudo meu Deus. Amém. Pessoal ainda estamos no Rio Caldas. Agora chegaremos no encontro. Espero que o meia ponte esteja bem abastecido de água. Pessoal olha aqui a finura desse pau. Chega que quebrou aqui ó. Olha onde bateu o caiaque. Quebrou aqui ó. Entra esse aqui. Entra e fura o caiaque. Lá. Perigo. É esses aí ó. Que tá o problema maior. Não é nem as pedras. A não ser a pedra ponta de faca né. Agora esses pau aí armadilha é puro. E passou perto viu. Já começamos com o problema. Não tem nem 500 metros que a gente saiu. Pessoal estamos aqui. Rapaz ele tá com água rápida nesse ponto viu. Olha que bonito pessoal. Aqui ó. E já tem uma marolinha. Rapaz aqui tem umas corredeiras hein. Olha que bonito. Rio meia ponte. Rio Caldas. É o cheirinho. O cheirinho de meia ponte viu papai. Aí pessoal ó. Rio meia ponte. Rio Caldas. Esse aqui nós estamos na foz do Rio Caldas. Que é o encontro. O encontro das águas. Pai então nós estamos aqui. Na foz do Rio Caldas. É um dos principais afluentes do meia ponte. Então olha como ele já vem trazendo uma água limpa. Que vai ajudar a dissolver a sujeira que vem aqui no meia ponte. Então ele vai trazendo nutrientes. Peraí 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 peraí. Puxa o seu pra trás. Puxa o seu pra trás. Puxa o seu pra trás. Ele vai levar o capote de lado. Pessoal aqui. Não pode vacilar não. Vacilar se leva o capote. Então olha só. Segura o meu. Ele traz a água limpa ali do Rio Caldas. Que vai ajudar a abastecer o rio meia ponte. Ele vai recebendo a água dos afluentes. Que vai ajudando. Vai contribuindo. Aumentando o volume de água. E contribuindo com a dissolução dos componentes químicos. Ou seja. Do chorume. De toda a sujeira que vai se dissolvendo. Então é muito importante os afluentes. Que vem trazendo essa água que abastece o rio principal. Da mesma forma o rio meia ponte também é afluente. Do rio Paranaíba. Então na hora que a água do rio meia ponte chegar lá no rio Paranaíba. Ele vai estar levando todos esses componentes químicos. Todo o bioma também. A fauna, a flora, as algas. Os peixes que fazem parte desse rio. Porque quando a gente fala do rio. Não é só a água né. Tem a composição química da água. Tem o bioma zoológico né. Os animais. Tem a flora né. As algas, as plantas. Tudo que faz parte. Que está interligado com esse rio. Os rios funcionam como se fossem veias no nosso corpo. Nós temos as artérias principais. As veias do nosso corpo. Onde vai o sangue. Vai distribuindo os nutrientes. Por todo o tecido do nosso corpo. Assim nós temos os vasos menores. As arteríolas. As vênulas. Que vão ligando com a veia. Com a artéria principal. E assim consegue distribuir os nutrientes por todo o nosso corpo. Então o rio. É como se fosse uma artéria. Do planeta terra. Onde toda a fauna. A flora. Está recebendo esses nutrientes aqui. E se beneficiando dele. Ó. Viu alguma coisa batendo ali? Não sei se é peixe não. Você vê que aqui já mudou o cheiro né. Já. Olha o cheiro da água. Como está mais forte. Está um cheiro assim. De matéria orgânica. Já mais concentrado né. Ou. Eu acostumo dizer. Que esse rio. Na realidade. Você sabe que é um rio bonito né Mancim. Claro. É mal cuidado né. É mal cuidado. Então assim. Eu costumo dizer. Olha. Você viu tantas coisas batendo lá. Eu costumo dizer. Que eu sou igual a esse rio. É uma pessoa bonita. Mas mal cuidada. Entendeu? Só falta de um cuidado. Só falta de um cuidado. Beleza tem. É beleza natural né. É. E peixe tem viu galera. Que estão batendo aqui muito já. Eu não sei se a câmera mostrou aí. Mas se tiver mostrado. Eu vou pôr em câmera lenta aí. Para vocês verem. Olha o tanto de lixo engarranchado. Nas plantas. Na mata ciliar. Olha a bola ali Nacim. É novinha. Deixa eu ir de perto aqui. Que eu vou mostrar. Pessoal. Olha aqui. O lixo. Esse é o nosso meia ponte. Pera aí Mancim. Não vem aqui não. Que dois aqui. Se der BO. Nós estamos lascados. Deixa eu ver se essa bola presta. Caixa de isopor. Está murcha Mancim. Mas não sei se. Às vezes não está furada né. Eu como não sou atleta. Parece que está novinha. Pega ela aí. Está. Está. É murcha viu. Enxágua ela aí. E joga dentro do caiaque. Mas eu levo lá. Dá para as crianças. Meninos de rua lá. Que gostam de bola. Naquela descida no meia ponte. Eu peguei seis. Aqui dá pelo menos uma partida de futebol. Dá. Então pronto. E pela cor da bola. Está boa. Boa. Rapaz. O rio está para peixe hoje. Porque aqui para cima está batendo e muito viu papai. Para baixo também está viu. Pega que tipo de peixe aí. Pega que tipo de peixe aí. Já peguei pior. Pá para terra. Você já pegou aquele bagra africana que tem ele. Você está bebendo água aí papai. Rapaz. É bom que você não pega covid. Não pega nada. Aí galera. Que top. É bom. Esse aí é gostoso. O teu filé é bom viu amigo. Aí Ribeiro. Aqui que é a famosa draga que o pessoal. É a draga. Aqui é só. Top. Aí ó. Rapaz um cara desse no gripa. No doeste. Esse aí tem uma unidade de. De monstro. Deus me Deus. Pegou algum aí papai? Começou agora. Chegou agora. Ah. Pode ir. Olha ali pessoal. Tampa de privada. A dois metros de altura. Televisão. Balde. Aqui ó. Filme de fotografia. Filme de fotografia. É. Aqui vai achar de tudo né. Espero não achar um cadáver. Olha os peixes batendo. Olha a agitação na água. Tá vendo? Aí. 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 Vocês estão conseguindo ver pessoal. Olha. Aqui é rico demais de peixe. Ó. Olha só. Que passarinho. É bonito. Aí. Corredeira logo ali na frente pessoal. É. Vamos posicionar aqui em corredeira hein Gil. Corredeira ali papai. É pessoal. Aqui é bão hein. De peixe. Ó. Já tá cheirando a carniça. Tem bicho morto por aqui. Vimos assim. Ó pessoal. Uma coisa nada negar. Bonito é. Mesmo estando longe de Goiânia. Mas o lixo vem. Olha lá. Mancinha. Se eu vou na frente. A próxima você vai. Pra me te filmar. Rio largo pessoal. Aqui tá dando. Mais de 50 metros de largura. Aí pessoal. Mais em tudo. Pneu. Mais pneu pessoal. Pessoal. Mais uma bola. E aqui tem uma pedra. Viu papai. Ó. Que você for descer de ré. Cuidado. Bem na frente ó. Cuidado. Acelera. Acelera. E aqui o peão cai. A água joga pra debaixo da gaiada. Aí você tem que mergulhar. Pra não enganchar na gaiada. Agora aqui é perigo. É cheio de ponta de pau. Cuidado viu. Mais pra rasura. Então ó. Que dá pra você ver. Sai da. Da marola papai. Que essas pontas é onde fura o caiaque. Deixa eu ter. Bem pra cá ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá Gil! Tá lá no barranco papai! Nossa! Velho do céu! Quase que eu levo um capote aqui, só para filmar a capivara. É sinal que eu não tenho que filmar ela. Deve ter filmado, mas eu ia chegar lá pertinho. O tal de você ficar de lado na água corrente é fria parceiro. Que lindo Mancim! Tamanho de coei, velho! Bebezinha! Pequenininha! Você não chegou a ver não? É! Vamos atrás do pato! Pega o pato Mancim! Pato, eu sou amigo, viu? Hã? Outra bola ali, ó! É capacete de cá? Capacete! Essa é vermelha? Capacete! Olha aí galera, o pato! Que bonito! Estou no rebolho! Rapaz, eles é mansinho, viu? Mansinho! É seu xará eles! Olha a bolinha lá, Mansinho! Não dá para ela pegar não! Não dá não, é perigoso! Só mostrar o lixo aqui! Tem uma bola ali galera! Toda hora que ela abrir alguma coisa eu me lasco! Olha o tanto de lixo! Eu vou tentar dar uma remada nela! A água leva ela aí! Pega ela aí, Mansinho! É pessoal! É o meia ponte! Draga! Ouro não é, que eu acho que aqui não tem ouro! Água também não é, que quem que... Apesar que essa água já vai adubada! Se for para a plantação, mas tá... Se for de areia... Oi! Gil aqui! Nem sei se eu filmei! Tartarugona, cagão, gigante! É, bem do meu lado ela subiu, bem na hora que eu tava passando! Chega assustei! Chega assustei! Eu ando muito assustado, velho! Será que é que tá acontecendo comigo? Eu sou mais corajoso, hein! Tartarugona! Elas querem atravessar! Afundou! Afundou! Será que afundou? Não! Lá! Elas vão sair! Capivara papai! Capivara papai! Elas não ficam muito tempo no fundo d'água não! Tá com fiote as pequenininhas! Olha uma de fora ali, cê viu? A mãe, a mãe afundou! É fiote? Eles vão ficar aqui, ó! Enroscados na gaiada! Aí eles põem o nariz pra fora! Fica de oi! Então! Eles gostam de sair, eles ficam... Hã? Aonde? Tá vendo eles? Já subiu tudo aí! Já vazou! Vazou? Vazou! Isso é rápido, hein! É rápido não! Eles estão na época dos fiotes, viu! Isso é! Rio Meia Ponte, Expedição 2024! Um dos principais rios da região... Um dos não, né? O principal rio da região metropolitana! Rio mais judiado! Aqui, pra quem tem ideia, aqui é considerado o rio Tietê! É em São Paulo que tem o rio Tietê, não é? É! Aqui é o Tietê Goiano, né? Exatamente! Poluição! O rio mais poluído que tem de Goiás é esse aqui, ó! Rio Meia Ponte! É um poluído que abastece a população... É... Ah, galera! E é igual o Gil falou... É... Assim... Pelo menos na capital... E algumas cidades da região metropolitana... É... A gente utiliza a água da Saneago, que é a captação maior daqui! Eles têm um centro de captação... Olha o macaco! Rapaz, aqui é falando... Olha lá, Gil! Tá vendo? É o Guariba, né? Não! É o prego, não? Não! Olha o macacão lá, galera! É o preto lá, o Guariba! É o Guariba! Pessoal... Dá só uma olhada... Nós já estamos bem abaixo... Muito abaixo... Bola... Caixa de isopor... Bastante garrafa... Ó, o que mais tem é garrafa de refrigerante... Muita! Outra bola lá... Então... Gil, você que é biólogo... Quanto... Como é... Isso aqui... Essas garrafas... Por exemplo... Quanto tempo vai gastar... Para isso aqui parar de dar problema na natureza? Duzentos anos... Duzentos anos... O plástico demora duzentos anos para se decompor... Isso é uma média, né? Agora pensa assim... O destino final, né? De onde vem esse lixo? O plástico ele é derivado do petróleo, né? Ele é extraído da jazida de petróleo... Daí passa pelo comércio, mercado... Só que aí as pessoas... Não preocupam com o destino final... Isso aqui muitas vezes foi jogado na rua... Só que como o rio... É a parte mais baixa... Do relevo... Então ela vem sendo traga pelo vento... Pela enxurrada... E aqui a mata ciliar... Eles ficaram engarranchados nela, né? Mas isso aqui vai ficar aqui duzentos anos parado aqui? Talvez não... E aí segue o rio... Até chegar no outro afluente... Até chegar no outro... E o final é o mar... O problema é que os animais... Confundem isso aqui com alimento... Muitos animais... Principalmente a tartaruga... Sacolinha de plástico... Parece muito com as algas que elas comem... Então ela vê uma sacolinha de plástico... Ela engole... Só que ela também não vai digerir... Então ele vai obstruir o sistema digestório dela... E o animal morre... Intoxicado... Gasgado... Muita gente pensa assim... Ah, um papel de balinha que joga na rua... Será que mata? Mata... Uma ave... Olha quantas aves... Olha quantos animais a gente encontrou aqui... Na beira desse rio... A ave pensa que o plástico... É alimento... E vai colocar lá na garganta do filhotinho... Que está esperando o alimento... Em vez de comida... É... Está levando veneno, né? Veneno... Fragmento de isopor... Esses fragmentos de isopor... Papel de balinha... Quantos ninhos... Se a gente for observar... Aqui está sendo construído com canudinho... Que deveria ser feito com graveto... Com planta... Vai ser utilizado esse material aqui... Então... Esses... Resíduos sólidos... Vão ficar muito tempo... Causando transtorno... Na natureza... Na fauna... Na flora... No ambiente todo... Então é isso aí... Quanto as bolas... As que não tiver... Essa aqui está rasgada... Nós estamos recolhendo as bolas... Né? E... Dependendo a quantidade que tiver aqui... Nós vamos achar... A criançada na rua aí... Que gosta de esporte... Né? As bolas que tiver em condição... Nós vamos fazer a doação... Então é isso aí... Bora continuar... Que ainda tem muito rio ainda... Para a gente seguir... Caixa d'água... Galera... Pessoal... Estava passando aqui... Você acredita que tem um peixe tomando sol... Já vi de tudo... Agora... Peixe fora d'água... Olha aí... Em cima do pau aí... Será que é algum bicho que pegou... E não conseguiu comer... E abandonou? Então ele estava morto... A beira aqui... A beira aqui... A beira aqui... Para aparecer você de fundo aqui... Olha aí pessoal... Já viu isso? Você já viu isso? Olha aqui... Peixe enganchado... Fora d'água... Olha aí... Como esse peixe fora d'água... Olha aí... Aqui... É... Doideira... Às vezes ele veio tomar sol... E morreu... Sem respirar... Mas ele está fora d'água... Ele tinha que respirar... Não... Ele respira dentro da água... Ele respira fora d'água... É nós que fora... Maceiro... Olha eu querendo respirar dentro da água... Bati bem... Tem que estar devagar viu... Toda hora que eu vou filmar peixe... Olha lá... Eu tenho rapaz... Eu estou querendo levar capote mesmo... Só pode... Que doideira viu Mancinho... Que doideira parceiro... Esse aí eu nunca tinha visto... Pessoal... O Gil viu outro peixe tomando sol... Rapaz... Eu não sei... Não sei o que está acontecendo com esses peixes não... Nem o peixe está aguentando ficar dentro da água... Será que é tanta poluição? Rapaz... Para começar a ficar de olho... Vai ver mais viu... Olha aí pessoal... Nossa... Chega está escorrendo um caldo preto... Olha ali... Olha aí caldo preto... É... Eu... Toda hora que eu vou de réu... Eu me lasco... Já é dois hein... Dois... Três... Estranho hein velho... Será que é algum bicho que pegou? Tipo ariranha... Não... Se pegasse ele ia comer um pouco né... É... Pelo menos um pedaço... É... Agora eu estou começando a ficar assustado hein... Trem doido... Às vezes também o animal morre intoxicado... É... Ficou enganchado... Uai mano... Você está com os olhos para peixe mesmo... Vou te chamar de ariranha... Olha... Aonde que está? Está ali na gargada... Não vai para trás não... Você está vendo não problema aí ó... Tô vendo... Não vai por aí não Gil... Olha outro peixe lá pessoal... Engarranchado lá... Está tendo muito peixe morto viu... Muito... 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 É o terceiro já... É parceiro... Vida de frente... Não desce de lado não papai... Você deu azar aí... Outro? Outro peixe... Rapaz... Mas tem muito peixe... Lá galera... Outro peixe morto... É... É... Muita poluição viu... Muito peixe morto... Agora se começar a reparar... Vai ver muito viu... Parece que tem outro aqui... Outro... Outro aí... Olha aí... E tem mais de um aí... Parece... É muitos parceiros... Muito... Muito... Ih não... Aqui está forrado de peixe morto... Aqui galera... Tudo... Tudo... Olha o tanto... Muito peixe morto... Olha aí... Olha... Tudo... Tudo aqui é peixe morto... Olha aí... O tanto... Olha os mosquitos... Cheio... Cheio... Mais de 50 peixe morto aí dentro... Olha... Por baixo ali... Da taba... Vai lá gente... Para você ver... Cuidado para você não levar um capote... E cair em cima dos peixes mortos... Mais de 50 ali ó... Muito peixe morto... Poluição hein... Sabe aquela garrafa pet... Que você jogou no chão... Sacolinha plástica... Olha aqui... Ela aqui ó... Muito peixe aqui... Olha o peixe morto aqui... E é muito viu... Deixa eu tentar aproximar aqui... Pessoal... Para vocês verem... Aqui tem que ter muito cuidado... Porque se eu for... Para debaixo lá... Eu estou lascado... Aqui... Sabe aquela garrafa pet... Que você jogou no chão... Saco de balinha... Plástico de bombom... Que a sua namorada te deu... Olha eles aí... Olha do lado deles... O que está... Peixe morto... Tudo isso aqui ó... É culpa nossa... Somos todos culpados... Todos... Incluindo eu... Sou um deles... Muitas das vezes... A gente... Você que está aí... Não tem a noção... Do que acontece... Aqui no Rio... Então precisamos... Ter consciência... Cheio de peixe ali... Mancim... Cheio de peixe morto... Eu pensei que era... É o negócio... É carregar ele... Vamos ver se temos... Mais peixe... Aqui galera... Nossa... Chega a estar fedendo... Olha aí... O tanto de peixe morto... Velho do céu... Já estou... Ficando preocupado... Viu... Olha aí pessoal... Mais peixe morto... Olha o tanto... Cariça... Cariça... Nossa... Esse tambor... Se desse para levar aí... Olha mais ali... Mais ali... É... Falar uma coisa... É... É... Meia ponte... Todo lugar que você passa... Está empisteado... Peixe morto... Todo lugar... Para choque... Hã? Para choque... Estou indo aí... Para choque de carro... É... É... Outro ali galera... E eu que estava querendo pescar lá no acampamento galera... Sei não hein... Pessoal... E tudo isso... Em pleno... Janeiro... De dois mil e vinte e quatro... Falar... É coisa antiga não... É bem recente... Bem recente... Pessoal... Dá só uma olhada aqui... Olha... Ó... Peixe morto... Peixe morto... E o caiaque está sendo engolido... Abruzido... Olha aí... Um pouquinho mais... Aqui ó... Peixe morto aqui... E não é só de escama... Olha esse aqui... Viu lá... Bastante peixe morto... E aí tem várias possibilidades... Tem... Tem... É... Que é... Coisa ligada a poluição... É a certeza que a gente tem né... Agora... Exatamente... Qual poluição é... Que é complicado... Bora lá né velho... Ó... Não... Ó um riozinho... Vamos encostar aqui... Qualquer coisa... A gente estende a lona... Em cima dessa gaia aí ó... E faz o almoço aqui... Dependendo a hora... Cuidado você não cair... Vira primeiro... E nada reto ó... Isso... Pula lá e vira... Pula... 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 Você vai cair... Tá raso aí... Vamos ver as horas... Pula... E Dr. I might be lost Again But I haven't seen you too Oh, I might be lost But I'm not going out Without a fight Remember when the silence grew so big Because I'm not going to fall I'm not going to fall Just like the night If you haven't seen me You can't sit But I can't see you You can't ask me I'm not going to fall But I can't see you I'm not going to fall You can't see me I'm not going to fall Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí é o cara, hein? Masterchef da beira do rio. Que rio que nós estamos? Rio Meia Ponte. Rio Meia Ponte, 2024. Peixinho frito com arrozinho feito na hora. Olha a visão nossa. Olha o nosso acampamento de almoço. Para quem acha que é só poluição, olha aí, ó. Paraíso ecológico. Pena que não está preservado, senão seria uma maravilha ter isso aqui preservado dentro da cidade, hein? Essa é a casa granitada. Não sei, não. Essa é da... Que a minha mulher queria não bater para eu estraguei ela. Vou ter que comprar um jogo para ela. Eu vou ter que comprar um jogo. Então, eu vou ter que comprar um jogo. É... Vou ter que comprar um jogo. E aí? O que que nós rampou aqui no meio aí? Pra ficar bonita Tucunaré e traíra Já estamos ali, vamos lá ver Já começando o ano com chave de ouro Rapaz do céu Qualquer lugar que acha isso não E tudo na lé Vê o arroz lá, ficou bom papai Será? Olha aqui Cê tá doido E olha a visão, a visão Paraíso ecológico no Rio Meia Ponte É como você falou, olha o chão Olha o chão De pedra Todo no cascário Nem formiga tem aqui pra incomodar E o acampamento Rapaz A chuva nem veio, hein? Nem veio a chuva Aqui acabou pra evitar de cair formiga e bichinho na nossa comida Folha Olha o que mais que tá esperando pra ir pro fogo Já viu essa pinta aqui Cê tá doido Marca registrada, hein? Aí Marca registrada Aí não papai, aí não Eita, mas tá arrondido Buraco, hein? Agora, pessoal É a hora, hein? Olha só E a saudade de Goiânia, não dá? Não é o patacá da Joelma, não, mas olha só o que já tá pronto Meu Deus do céu Aqui é a música da Joelma Eu vou comer um patacá Curtir, dançar No Pará Agora aqui é Goiânia Rio, meia ponte É muito decorar É muito ano, né, velho? Não é qualquer um, não, é? Pessoal, o negócio é o seguinte Esse rio aqui É uma vez no ano eu venho nele Porque, assim Eu sou aqui de Goiânia, capital E esse rio aqui É o rio mais importante da nossa região metropolitana Então, assim Eu tomei um carinho por ele Todo ano O primeiro rio que eu faço é esse Já tem vez de eu vir que vem com mais gente Mas, assim Cada vez eu vejo o pessoal com mais dificuldade De encarar a parada Porque, realmente, vocês viram aí É muita poluição Muita coisa Assim, desajeitada Isso aí eu sei que não é pra qualquer um Que tem estômago de descer aqui, não Fora o medo de cair, né? Tanto problema Então, assim Mas alguém tem que vir Tem que vir e mostrar pra vocês ver Como está o nosso rio A situação que está ele Está, assim, bastante complicada E se alguém não vier e mostrar Pra gente tentar conscientizar Pra ver se melhora esse rio A tendência é piorar E dessa vez Meu amigo Juliano Biólogo aí Veio com o seu toque de conhecimento aí Pra poder ajudar a gente Esclarecer muita coisa aí Então é isso aí, pessoal Acompanhem Nós vamos fazer salmo Hoje nós vamos ainda acampar Vamos dormir aqui Então nós vamos achar Descer aí pra baixo Achar um lugar Vamos fazer um acampamento Um jantar Top, top, top Hoje nós vamos fazer Um frango Caipira Com quiabo, galera Vou falar uma coisa pra vocês Isso é bom demais da conta Então Vocês vão acompanhando aí Que não terminou, não É isso aí São detalhes que a gente precisa se apeitar Ou dentro do rio, né Que a água leva, né Ou então já lava logo Porque tem igual ali A tábua também, ó Tá vendo que vai traindo mosquitos Esse caldinho que esporte De peito, de carne Principalmente carne Quer dizer, ele vinha a usar No pão e comia, né É, no pão e sapatinho É Agora É a hora Feitou, viu Feitou? Uhum Fazer o seguinte Tirar ele Pôr no prazo Pra escorrer um pouquinho Se pôr na folha Vem cá, agora Vem cá, agora Aí, pessoal Rapaz, o arroz Soltinho E bem cozido Vem É bom? Rapaz Bão é pouco Vou pegar com a mão Porque nós estamos na beira do rio mesmo É, lógico Sem frescura, né, papai Não tem frescura Não tem Tem frescura, não tem? Esse aqui você não encontra lugar nenhum no mundo Só no rio Meia Ponte É isso aí Exclusivo Rio Meia Ponte Rio Meia Ponte 2024 Estado de Goiás Brasil Pra quem não é do Brasil Pra quem é do exterior É isso aí Aqui é o nosso Brasil Agora é eu, né, galera Aí nosso acampamento Agora eu vou dar uma parada, né Que eu vou comer Agora a gente continua Olha que bonito que tá Esse é o nosso rio Meia Ponte Rapaz, não é com o arroz ficou solto, mas Ficou, ué Tô te falando aí, ó Você viu que depois ele vai curtindo Chegando no ponto, né Chegando no ponto Aí, galera Servido Olha aí Que top Esse aí é o nosso rio Meia Ponte Lá Nosso acampamento Bora comer, né Agora é minha hora também Bom ou não, manso? Em lugar nenhum do mundo Você encontra Um banquete desse aqui Só na beira do rio Meia Ponte Aí, aí sim, papai Deixa eu sentar aqui, né Rapaz Ficou até gostoso Ficou até gostoso o arroz Rapaz Gostoso é pouco Até gostoso Ficou gostoso demais Ficou até gostoso Ficou até gostoso Ficou até gostoso Masterchef Tá bom, né Vem, Mancim Experimentar a sobremesa aqui, papai Escolha um pé de Gente Pra quem não sabe Isso é um pé de coco, viu Tem que falar Porque Tem certeza Tem certeza Tem certeza que é um pé de coco Mas vem cá É daqui pra cá Ou daqui pra lá Pois é A raiz ficou do mesmo jeito Das paia Pai É bom que tem dupla interpretação, né É Depende do lado que você vê as coisas É É isso aí Pode ser um pé de coco Ou pode ser um pé de maçã É Então é isso aí, ó Vai, Mancim Já vê se ficou bom, ó Cara Independente da interpretação Aqui tem sabor Vou começar pela raiz, hein, galera Eu vou pelo tronco A palha Pela raiz e pela copa Eu vou de tudão Você come esse pé de coco Eu como esse outro Não, Mancim Por que que é um pé de coco? Que não Esse aqui é um pé de... Como é que é o nome? Pé de cacá E a cá O João é uma fala, né Tacacá? O João é tacacá Pode ser um tacacá também O nome do bicho que você viu lá no barranco Como é que é? Ah, piturino taco Piturino taco É um pé de tupirimicaco Tio tá doido Isso é bom demais Rapaz E o lugar ajuda, né O cenário Tudo que faz aqui é bom, né Rapaz Parece que tudo fica mais gostoso Até o TKK E o palmito que a gente pegou aquele dia Ó Provavelmente no próximo vídeo Na próxima expedição nossa Cês vão ver Que top que foi Achamos, galera Um pé de palmito tombado Em cima do rio Aí resolvemos arrancar o palmito Fizemos ele Na beira do rio Pensando que não tem gosto Bom demais São sabores, né Você vê que a interação Com o ambiente Ela vai além da respiração Do som Do sabor Da integração Porque é parte desse ambiente Vim fazer parte Do nosso corpo A água O ar A terra O alimento Né Somos parte disso, né Nós somos parte Integrante Nós somos natureza Nós somos elemento Que tá integrado Nós somos um pedacinho Desse planeta Um pedacinho desse ambiente Que tá aqui nesse formato humano Temporariamente Depois Depois vai se dedicar Então A gente tem que tá aqui Sem destruir E o que a gente viu muito Nesse rio aqui É que Muita gente Jogando o que não deve Nesse rio Está Acabando com o rio Mas tem solução pra isso Tem ou não tem? Tem Tem que ter O Gil Esteve em Portugal Não foi? Portugal Ele esteve em Portugal E viu Um exemplo De recuperação Que pode ser Aplicada aqui Nesse rio mesmo No final do vídeo Vocês vão ver um pedaço No final do vídeo Exclusivo Vocês vão ver uma forma De cuidar De conseguir recuperar Esse rio aqui Tá bagunçado? Tá feio? Tá judiado? Mas tem jeito Assiste até o final Que vocês vão ver E ainda tem muito mais Hoje ainda Nós ainda vamos acampar Provavelmente Talvez não seja Nesse vídeo Seja no próximo Na sequência Mas nós vamos acampar Hoje aqui ainda Fazer aquele jantar top Amanhã Aquele café da manhã E continuar a descida E tá armando chuva Então nós já fizemos Alimentamos Tudinho Vamos organizar Porque nós tem que descer Se chover Nós vamos tomar banho? Na chuva No rio? Na chuva Vou tomar banho de chuva? Vamos Só no rio que não Vai livrar No rio não dá não No rio não No rio não Mas é isso aí Deixa eu pegar Meu tacar aqui Pra nós organizar A gente recolhendo Toda a lixaiada Toda aqui Pra gente levar A nossa Se for pra gente Retirar os lixos Que tá no rio Aqui Nós temos que arrumar Um Um contêiner Contêiner daqueles Lá do Xinjimpim Que traz os drones As GoPro Do AliExpress Pra cá Mas o nosso Nós vamos levar Continua aí Agora nós vamos achar Um lugar pra acampar E o bicho vai pegar A chuva parou Aí É isso aí Mancinho Firmeza Mancinho? Firme Espera aí O caiaque Você vai Ô Espera aí Eu papai Quer montar? Eu quero que você Joga Pro meio do rio Pra sair desse pau lá Ou do lado de cá Você que escolhe Sai Ó o capote Ó o capote Ó o capote Quase hein Bora lá né A água aqui Tá rápida galera Bora lá Obrigado Papai querido Mais uma vez Senhor Cuida de mim Papai Cuida de mim Sentir Meu Deus Eu não sou nada Pessoal Aqui tá Uma água rápida Com mau cheiro Olha Olhando aqui Ó a pedrona Aqui Pau Pedra Sei lá Que que é isso Ixi Mas aqui tem lixo Viu Rapaz Aqui tá Cheio de pau Véia e tranqueira No meio do rio Viu Perigo Olha só O que que é um sistema Preocupado com o meio ambiente Ecológico Aqui é o rio Mondego Nas margens do rio Mondego Tem um canal Como se fosse um córrego Um canal Que passa aqui as margens Mas é todo Planejado Eles constroem um sistema De controle da água Onde facilita A limpeza do canal A oxigenação Da água Ali o lixo Fica acumulado Fica mais fácil De vir Recolher o lixo E limpar o rio Olha que engenharia Aqui tem um sistema De comporta Onde eles Abrem e fecham Para poder ir dando A manutenção Então você vai manter A qualidade da água O pH equilibrado A oxigenação Para dar condições De sobrevivência Para os animais Aquáticos E manter limpo Deveria ser um exemplo A ser seguido